Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficarem até o final, né? E faço outro convite, a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve no canal, são muitos vídeos esperando por vocês, desde batimento de massa, decoração de bolo, tem vários recheios, vídeos completos para vocês, demonstração de bico, aplicação de papel arroz, muita dica bacana mesmo para vocês. Pessoal, então vamos lá, esse bolo, esse bolo eu irei trabalhar com bico 1M, aqui é pink, mas eu deixei um tom de rosa, então vamos ao bolo. Então a primeira parte eu vou fazer rosetas aqui nesse bolo com bico 1M, tá? Então serão duas camadas, a primeira eu vou fazer com rosa mais clara. E assim a gente vai fazer um bolo todo aqui. E aqui chegando, aqui é o final, então as rosetas aqui com bico 1M, agora a gente vai deixar um pouquinho, mas pessoal, vou continuar aqui com bico 1M, aqui eu deixei mais rosado, mais pink, né? Estou aproveitando mesmo isso aqui, aqui é o mesmo atonalitãozinho, né? Então vamos lá. Então coloquei mais algumas gotinhas de pink da S-Bag, então de baixo é pink também, só que apenas algumas gotinhas, ó. E agora aqui eu coloquei um pouquinho mais de corante e chegou nessa tonalidade. Olha que lindo degradê que vai ficando, né? E aqui a gente já vai terminando. E olha aí, agora vamos à parte de cima do nosso bolo. E olha aí, pessoal, agora vamos à parte de cima que eu vou fazer em azul, azul da S-Bag, tá? Então eu só vou, aqui, ó, vou só fazer esse movimento aqui, ó. E olha aí, e aqui a gente vai novamente. E agora aqui já quase fechando o ciclo aqui, ó. E olha aí, como que vai ficando. E agora vocês vão ver o que que eu vou colocar aí, olha que bacana. E olha aí, como que vai ficando. E agora vocês vão ver o que que eu vou colocar aí, olha que bacana. Ideia da cliente. Sandy, 22 anos, eu vou colocar aqui. E olha aí, e é dois patinhos na lagoa, duas patinhas lindas na lagoa. A idade da Sandy. Achei só se eu não vou atrapalhar o 22 ali, senão eu vou colocar um pouquinho, acho que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, aí eu coloco uma aqui e a outra ali. Isso. E olha ali. E agora aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais de aguinha aqui em cima dela. Dela e dessa daqui também, ó. E olha aí, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aí o bolo da Sandy, 22 anos. E olha aí, pessoal, como que ficou o bolo da Sandy, todo trabalhado no bico 1M da Wilton. As cores é pink, iceberg e azul. E Sandy faz 22 anos. Que Deus abençoe, Sandy, com muitas alegrias em sua vida. Parabéns pelo seu dia. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. E olha aí, finalizando o nosso bolo. E até o próximo vídeo, pessoal.